Olá, hoje nós vamos aprender a tocar aqui no teclado a música Apenas Um Toque da cantora Fernanda Brum. Essa música é muito simples de tocar, porém muito bonita. Não é indicado para quem está iniciando logo no começo aí no teclado, mas se você já tem uma certa experiência, vale a pena você tentar. Vou mostrar primeiro os acordes dela. Ela está em tom de fá, lembrando que eu não vou tocar igual o pianista que ela toca, o Armstrong Piedra, que eu não tenho acesso a partitura e eu também coloquei algumas coisas que eu gosto de fazer, mas fica bem próximo ao que ele faz. Ela está em tom de fá, então ela começa assim, Ré menor, depois você vai fazer um Sol com baixo em Si, depois você vai fazer um Dó. Depois um Ré menor de novo, um Dó com baixo em Mi, aí depois um Fá. Um Dó menor, um Fá e um Si. Lembrando que é Si bemol, tá? Depois um Si bemol menor com Sexta, que a Sexta aqui é o Sol. Fá, aí ele faz. E aqui um Si bemol com baixo em Dó. Eu coloco nesse Dó um Sol, um Dó e um Sol. E um Si bemol, um Ré e um Fá. E a melodia é assim, ó. A melodia é da introdução, porque aqui tem harmonia e melodia. Harmonia é o acompanhamento, né? A melodia é a parte aí que você entende que dá aquela sensação da música que o artista fez. Então... E aí E aí Esse final aqui, ele faz, a melodia tá nesse dedo aqui que é o Fá, finaliza aqui. Só que como eu não faço igual a ele, que eu não tenho acesso a partitura e eu também gosto de incrementar do meu jeito, eu faço um pouco mais fino aqui. E eu uso esse artifício aqui ó, quando a gente tá começando, a gente costuma fazer o acorde cru né, aquele acorde reto, dá também, vou tentar fazer tudo reto sem esse negócio que eu faço ó, agora do jeito que eu faço, tem certeza que você vai achar melhor né ó. Tá vendo? Agora se você quiser incrementar mais, você pode fazer ó. Isso aqui dá pra fazer no teclado de 5 oitavos tá, esse teclado aqui ele é um pouco maior, de 5 oitavos viria, essa tecla aqui, eu creio que você não tá vendo, até aqui ó. Se não me engano até aqui, viria ó, 1, 2, 3, 4, 5, é isso mesmo. Termino nesse Dó aqui, esse teclado é 6 oitavos e meio que você fala, 7 oitavos e meio, ele tem mais teclas pra lá ó, e mais teclas pra cá ó, não cabe no vídeo aí, eu não coloquei. Mas você pode fazer nessa oitava aqui ó, né, aí, 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 Essa parte aqui eu inventei, então ele não faz esses acordes, as notas desse jeito, mas eu quis fazer assim. Então quanto mais você incrementar, mais legal fica, porque se você tocar reto, até fica bonito, mas se você conseguir fazer com mais detalhes ali, entre uma troca de nota pra outra, fica mais legal ainda. No começo é difícil, né, você tá começando aí, não vai querer tocar, já fazer esse monte de coisas porque é difícil, você não vai conseguir mesmo, não se exija tanto. Mas depois de um certo tempo, um ano, dois anos pra você ir tocando, você vai incrementando. Porque a gente tá no começo, né, quando a gente nasce, a gente toma um leitinho, come uma comida, depois uma papinha, depois pra comida sólida, você não pode ir direto pra comida sólida, senão o seu organismo não vai suportar. A música é a mesma coisa, o teclado ali, você começa com o básico... Depois você vai incrementando. E o legal do teclado, o bom do teclado é que você tem que acostumar a tocar sem olhar pras teclas. Quando você achar que você tá tocando bem, você faz um teste com você mesmo. Você toca sem olhar pro teclado, ver se você vai conseguir. Porque quando você tá olhando, você sabe onde você tá tocando. Mas um cego, que a pessoa não enxerga, ele consegue tocar, porque ele sabe tatear o teclado. Então, pra você saber se você tá tocando um pouco melhor, se você conseguir tocar essa introdução sem, como essa, qualquer música, sem olhar pro teclado, você vai saber que você tá tocando bem. Porque é bem mais difícil tocar sem olhar pro teclado. Tipo o datilografar também. Se você tentou datilografar o teclado aí do seu computador, pra digitar um texto, e sem olhar pras teclas, você vai ver que é bem mais difícil. Talvez você nem consiga. Então, faz isso. Aprenda os acordes. Depois, com o tempo, você vai incrementando. Normalmente, essa música, ela tá... Ela começa aqui, se eu não me engano, na gravação original, né? Mas eu já quis jogar pra cá, né? Você pode ir no meu vídeo aí, que eu vou deixar na descrição. Eu fiz a performance dessa introdução. Só a introdução. E aí você pode conferir como é que eu fiz. Então, o vídeo fica por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de me seguir. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até lá.